Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o sunga, amigo! Tchau, silêncio, vai com Deus! Chegou o barulho gostoso do balanço geral, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Só nós aqui, ó! Comigo mesmo, eu aqui, você aí, parceria que deu certo! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada pelo Timassu da TV Leste, tem entretenimento também, na medida do possível, na pegada do BG, ó! Pode vir, vem, 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 vem! Aí sim, hein! Não me abandone, excelente semana pra nós! Vem comigo, senhoras e senhores! Seja bem-vindo a outubro, o mês mais belo que existe no calendário! Impressionante! Como que eu tenho uma paixão, até hoje não sei explicar, pelo mês de outubro! Isso é impressionante! Eu sou apaixonado com outubro, setembro, tiaufi, só o ano que vem! É, já é outubro! 2 de outubro de 2023! E o BG já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região! Com a consulta dos universitários... Ah, Granduqueza! Granduqueza? O que eu reconheci ali, hein, pra falar que é o Granduqueza? Na verdade, equipe, eu não reconheci nenhuma casa dessa, mas é o Granduqueza lá! Ah, tem um pedaço da BR lá, ó! Qual o prédio? Você falou, tem um prédio, não sei o que, não sei o que Esse prédio é o que? O que que tem o prédio? Eu não fiz Ah, aquele no Meizão, né? O que que tem ele ali? Tá ali o prédio Ah, o prédio tem um monte de janela, muito bem E tá alto, né? É meu diretor me ajudando a achar a imagem Alô, Grandoquesa, obrigado pela audiência aí Aí você deixa, filho, Grandoquesa tá fechado Com balanço geral Tem também imagens ao vivasso da nossa câmera instalada aqui no prédio da TV Leste Essa tá mostrando aí em perspectiva A gente mostra um pedacinho do bairro São Paulo Lá ao fundo, o centro, mas no meio tem Vila Bretas também, sabe? E tem a BR-116, Rodovia Santos Dumont, a Rio Bahia Tá vendo que o tempo ficou esquisitão de novo? Pois é, ninguém aguenta isso, né? Nem cavalo aguenta, uma hora tá sol Daqui a pouco chuva É, como diz Adriano Imperador Nem cavalo aguenta Ah Ah, você falou que ia chover Choveu onde, domingo? Aonde? No bar de Lutz? No Tiradentes choveu também? Ué, onde é que eu tava? Lá em casa caiu só uns pingos d'água Por que não tá indo chuva lá em casa? Ah? A de Império choveu também? Choveu no São Pedro, Gabigol? Choveu carne assada, esse cara é doido A temperatura pode chegar a 30 Não, tô falando sério Pingou umas gotinhas lá que eu vi em cima do carro Mas não vi essa chuva que vocês tão falando, não Choveu muito? Misericórdia Então eu tô molhando Eu tô morando a longe de Valadares Alô, morada do Vale Vamos fazer uma vacinada aí Que nós tô em pecado Não tá chegando água pra nós, não Vamos conversar, adeus A temperatura pode chegar a 30 graus Umidade relativa do ar varia entre 40 e 88% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, olha só